Tupi FM, estéreo espetacular. O sabor, o aroma, a suavidade, a mesma qualidade em todo o mundo. Fizeram de Pau Mau o cigarro preferido das pessoas de bom gosto. Acenda o Pau Mau. Você vai entender por que Pau Mau é conhecido em todo o mundo como cigarro internacional de primeira classe. Pau Mau em três versões, super longos, king size e estojo de luxo. Qualidade Internacional Souza Cruz. Pau Mau. 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 You came and you raised me Oh, jolly Look at what you've done Look at what you've done Baby Jolly I love you You're the only one Hey Jolly, baby Jolly Jolly Baby Baby I love you I need you Nobody else will do it for me I'm a man I need you I'm a little jolly Oh, jolly Baby Baby I love you I need you You're the only girl in the world I need you No wonder Ain't no mystery It's Jonah Oh, Jonah I need you I need you Obrigado.